da cultura nordestina cantada, cultura da viola, cantoria propriamente dita e desta vez a organização do nosso amigo Madilson, este que vos fala, Erivaldo Luiz e para este evento nós contamos com o apoio do supermercado Brasil da farmácia Bom Preço, Mercadão das Frutas do Josselho, Madeira de Lobão Bagaceira Zona Sul e também do Jamilton do supermercado e estamos trazendo para vocês uma dupla já conhecida em todo o nordeste Brasil dupla de repentistas, não são cancioneiros, pedimos a compreensão se porventura alguém gostar de canção, aqui não estão dois cancioneiros estão dois repentistas que irão cantar de acordo, a princípio de acordo com o seu critério no decorrer do evento as pessoas vão fazendo seus pedidos e eles vão atendendo na sequência conforme for chegado aqui cada pedido então nós estamos trazendo para vocês hoje Bill Dionísio de Vitória de Santo Antônio, não é isso? Pernambuco, grande repentista e o poeta Zé Cardoso conterrando a gente lá da Cidade do Encanto, Rio Grande do Norte também é grande repentista, vencedor de mais de 100 festivais em primeiro lugar e o Bill Dionísio também tem um grande currículo e esperamos que Deus nos ajude, seja uma boa noite de poesia dando as boas-vindas a todos que já se encontram aqui nosso amigo, o poeta Eliseu, o grande poeta, né? Delegado Pintalga Moreira, colega da Cajepa, bem-vindo e muitos amigos bons por aqui que se encontram presentes no decorrer do evento Madilson também vai dar sua saudação aos amigos nosso amigo Geraldão, também promovente de cantoria e mesmo com pouca gente ainda esperando que chegue mais gente e dê o número suficiente para que a cantoria possa realmente ser do agrado nosso, do agrado dos poetas mas vamos iniciar com esse povo que aqui está em respeito e consideração a vocês desculpando-nos pelo atraso até porque a gente está vendo outros eventos na cidade por aí, atrapalhando um pouco a cantoria Galego Taxista já se encontra presente aqui também e agradecemos então a presença de todos bem-vindo todos e vamos... Neto Neto, né? está fazendo referência a Neto Madilson vai falar nesse povo aí que é mais conhecido dele então vamos iniciar aqui com Bill Dionísio Zé Cardoso, Cestilhas e na sequência depois de eles cantarem os assuntos aqui ao critério deles algumas assuntas vocês vão fazer os pedidos vocês vão atendendo de acordo vou chegando aqui nossa dupla onde passa deixa pegadas no piso duas violas tocante ecoando no juízo das pessoas mais sensíveis que gostam de improviso nossa dupla de improviso provamos que somos heróis pedimos que a noite escura não seja negra pra nós não desviar nossa mente nem esconder nossa voz cantiga feita por nós e dá anúncio que ela é boa vai penetra nos ouvidos e visita cada pessoa abraça mas não agride machuca mas não magoa toda cantoria é boa que com Zé Cardoso eu faço se a nuvem não cai inteira mas cai com nada um pedaço Maria fica no céu com seu menino no braço com você que sempre faço nossa longa trajetória cada pai ama uma música cada impanço uma história que quem ouvir uma vez e não tira mais da memória sem precisar de história fuxico nem pantomima o trovão não fica rouco o rio corre pra cima se não cai chuvas de água Deus manda chuva de rima nossa cantoria anima que tem coragem de fera quem gosta vem bater palma quem tiver saudade espera o satanás se revolta mas Jesus não a libera uma cantiga sincera que é feita se pela gente quem gosta de cantoria se sente na nossa frente abra um olho feche outro pra ouvir o que arrepende na cantoria da gente que é feita em qualquer torneio o relâmpago pesca mais e o trovão da bombardeio e em cada baião cantado tem novidade no meio cardoso dando bujeio e eu com facilidade cardoso não é tão lento e eu tenho velocidade em toda festa mostramos cantorias de verdade cantiga de qualidade faz a dupla sem mistério que o homem mais ciumento faz carinho pra mulher o beba quebra uma unha e cava o buraco que quer onde cardoso estiver e Dioniso aparecer duvido na festa nossa um velhinho não beber um menino não gritar e um velho se arrepender com você e não fazer cantoria é um estouro o estânio vira prata e a prata transforma em ouro e rapaz de quarenta anos volta sem achar namoro cantoria sem decoro dessa da cantiga grossa duvido o medo não rir não puxar uma palhoça e ninguém sair dizendo que gosta da festa nossa quando a cantoria grossa que ela é feita por nós dois a chuva molha o sertão o carro atropela os bois e quem vem ouvir uma vez e sente saudade depois cantiga feita dos dois cantiga feita dos dois dedos a gente inicia a mulher chama o marido o cego despreza o guia o casal fecha a morada pra vir para a cantoria cantoria quando faço cantoria na dote que Deus me deu tem a gente pelo mundo caçando que não perdeu e o cachorro cheira o rabo do outro e pensa que é seu quando um companheiro meu segue também minha resta uma moça se arruma passa um protesto na testa deixa o namorado e vem e presencia a nossa festa nossa cantoria é esta da forma que estou fazendo você é meu comprador procuro o produto eu vendo você me paga na hora pra não ficar me levendo quando você vem entendo que o povo também me entende um bandido não faz crime um policial não prende quem ouve paga e escuta e gosta e não se arrepende nossa cantoria acende como lenha na fogueira tem papo, tem o fogo, tem o tiro da roqueira e quem gosta de festa boa permanece a noite inteira quem escuta a noite inteira e gosta dos versos que eu narro um pedro tomo a voz e posso me acende um cigarro nem você cai do cavalo nem eu atropelo o carro contigo quando eu me agarro pra cantar improvisado quem não tem direito algum pensa que não tá errado um bebo vai pra cadeira e quer dar ordem ao delegado quando eu tô inspirado e você tá na minha banda cego à vista mudo fala até paralítico anda se Deus não trouxer milagre mas abre a janela e manda quando eu faço propaganda contigo na mesma guerra minha palavra é seteira o guerreiro nunca erra e morto só não sai da cova devido o peso da terra quando eu no pé de serra canto com você pertinho uma cigarra se afina uma cigarra se afina um pássaro volta pra o ninho estrelas sendo os fusíveis pra acrariar meu caminho com você no meu caminho com você no meu caminho ninguém vê pedras no meio mesmo desde a sé correnta parece eu ver rio cheio o poeixe pulando tento e parco cruzando no meio eu quando faço um torneio com Zé na competição a virgem me dá um beijo Deus segura em minha mão o suor não molha a roupa e a lágrima não cai no chão com você neste baião a natureza domina a ave perde uma pena a fera não assassina e a cobra engole caçote não passa nem margarina quando tem o pio afina com José na liderança um sonhaço fura a fruta uma árvore se balança não sou menino mas penso que voltei a ser criança quando esta dupla se lança cantando desta maneira a chuva cai com uma força chega e arrebenta a piqueira e o peixe perde as escamas nas pedras da cachoeira quando afina quando afina a régua inteira escuta o seu pai é lindo um gato sobe pro teto um cachorro sai latindo para acordar o vizinho que tá cansado e dormindo com você com você me dividindo é grande a satisfação menino brinca correndo tem tropeça cai no chão e bebo só fala com outro se for pegando na mão quando eu faço um baião quando eu faço um baião com um cardoso um vato e macho a palmeira se balança um coqueiro solta um cacho o rio carrega cheia e embala de rio abaixo com você eu sempre acho novidade a pôr na fita o trubão bombardeando a chuva forte se agita e o rio bebendo as águas que o oceano vomita quando a sua voz gasguita junto a mim estremece o padre conta um rosário e uma freira faz uma prece Deus abre a porta do céu pra receber quem merece com você que já conhece o verdadeiro caminho abre a corda mais cedo que para cantar no ninho como quem tá convidando na presença do vizinho quando eu afino meu pinho e vou na sua direção desprezo as armas da cinta boto a paz no coração fico longe do pecado e um metro da salvação com você na direção sem cantar um monte ruim o verso tem mais perfume do que a flor do jardim Deus do céu escuta e diz e cantar bonito é assim quando eu faço quando eu faço um vestido um zeto é tão sabido um bandido que assalta e dispara alguém no ouvido sacode a arma no mate e esquece que foi bandido o seu nome é apelido porque viu esse verino isto aí é tradição de costume nordestino são os outros que coloca quando o cabrão deve quando eu cantando me afino ao lado de Zé Cardoso em vez de coentro a mãe bota em um feijão fedegoso e o seu menino com fome acha o seu pirão gostoso quando você que é talentoso já nasceu tendo coragem eu tenho outro companheiro percorrendo esta rodagem para me mostrar os rumos e levar a minha bagagem quando eu canto com coragem não levo nem um tropeço subo em escada e não caio tomo fé eu não adoeço do presente eu não me lembro e do passado eu não esqueço nós temos só no começo de uma cantiga perfeita a que tanta foi mostrada e agora a gente lhe ajeita vamos atrás do freguês e que a propaganda foi feita legal vamos colega Cardoso correr atrás do talento a melodia cantiga o eco conhecimento se não pudermos dar 100 e damos 90% preciso neste momento superar tudo que é ruim correr pisando carrasco, bagaço, pedra e capim pra conseguir chegar perto de quem tá longe de mim se quer correr junto a mim e se acaso você cansar quando espontar uma sombra se assente pra descansar quando eu fizer a viagem eu volto pra lhe buscar tô pronto pra lhe ajudar pra tudo ficar trocado corra se tiver coragem pare se ficar cansado e quando precisar de mim basta mandar um recado se quiser ir a meu lado também estou decidido se não tiver pão me peça se eu tiver vinho eu divido que eu não quero gargalhar me deixando aborrecido se tiver esmurecido diga que eu armo uma rede falta casa peça um rancho deixe que eu faço a parede se você precisa água vou na fonte e mato a ser se quer balanço de rede não lhe oferto uma cama se o pessoal lhe dá nome me dê um pouco da fama quer crime subir não pode deixar o irmão na lã se você quiser mais grama o meu programa é só seu quer dinheiro eu lhe empresto que o seu você já perdeu quer dormir eu dou e a rede quem lhe balança sou eu 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 já vi o nome meu você também fez seu nome o que eu beber você bebe se eu tiver o pão se come que eu não vou encher meu bucho e deixar meu irmão com fome ajudo fazer seu nome que eu jamais fui orgulhoso se quer comida eu divido que eu também não sou guloso no pão eu passo a manteiga que é pra ficar mais gostoso eu com nada sou medroso você não se apavora se quiser entrar eu abro a porta que meu eu moro é que eu não vou fechar a porta e deixar um irmão por fora se quiser casar agora pode assinar no papel leve a dama vá pra casa curtir a lua de mel e se a casa for alugada deixe que eu pago aluguel se você é infiel se você é infiel pode encontrar assédio se a minha casa tombar eu vou cuidar do seu prédio se você adoecer deixe que eu faço remédio se você quiser um prédio dou daqui pra o fim do ano se você quer tomar banho lhe levo pra o oceano retire a carne do osso e deixe que eu bato o tutão se você faltar cisano pode tomar do meu gin quando quiser criar vaca diga que eu mando o capim o que você precisar mande um recado pra mim pode ir pra o botiquim e ficar sentado na mesa tome whisky com cerveja coma carne com franqueza faça a conta leve a nota e deixe que eu pago a despesa se quiser se quiser livro na mesa mando dita de estudo se eu não puder lhe dar linho mas mando malha e viludo quando você precisar fale de lá que eu lhe ajudo companheiro eu lhe ajudo pago se tiver devendo o seu café eu esfrio o seu cigarro eu acendo se a calça rasgar no fundo deixe que eu boto o remédio se você estiver sofrendo quero sofrer do seu lado pato arame em sua estaca boto o capim pra o seu lado e ainda peço a Jesus pra chover no seu roçado se você foi internado jamais se fique esquecido todo dia eu lhe visito pra dizer no seu ouvido que você não morre a míngua por falta de um comprimido se o colega for depido o meu direito é suprime e saber qual sua pena qual seu código e seu regime ainda peço a justiça para perdoar seu crime se você fugir do time quer casar leva o prazer bota o aliança em seu dedo bota o sapato em seu pé e se a negra for bonita deixe que eu pago o café se você bater de ré e se num buraco cair se eu tiver um jumento desse que herdei do meu pai eu vou a pé vou tangendo mas o colega não vai se o companheiro distrai brincando sem ter dinheiro pode chegar a brincar que eu chego por derradeiro pago a despesa completa da conta do companheiro se você tá sem dinheiro pra uma banana nanica tem um pedaço de pão um pedaço de canjica posso ficar sem jantar mas meu colega não fica minha casa não é rica mas tem comida em seu prato você vai dormir tranquilo que lá no mia meu gato e se meu cachorro mordê-lo eu pego um cacete se eu ver você no mato em uma tristeza enorme lhe dou esteira e dou rede dou lançol dou uniforme eu posso dormir no chão mas meu colega não dorme meu colega se conforme no mundo da poesia se você não tiver trato vou lhe chamar qualquer dia pra cantar no meu colgama e pra fazer cantoria se eu ver na delegacia alguém lhe dando empurrão chamo o delegado doido soldado de ladrão posso dormir na cadeia mas o companheiro não se você vive de pão lhe bota em sua matriz tá cortado eu dou remédio curo a sua cicatriz que a minha felicidade também é lhe ver feliz se eu ver você infeliz não deixo que o pranto jorre se tá com cedo eu dou pão evito você do porre que eu posso morrer de fome mas o colega não morre se você tomar um porre bater na sua patroa eu vou lhe pedir correndo que não faça coisa à toa você é doido bebendo e sem beber a gente boa com esta cerca estupenda nada esta terra produz só se pegado caído com varejeiras azuis e a caatinga de carniça fluvidando os urubus se é castigo de jesus que agora pra terra veio uma cabra seca os peitos o cabrito cresce feio e o açude racha tanto que a lama racha no meio meu deus o tempo tá feio meu deus o tempo tá feio o sertão chega a fumaça o fazendeiro tá triste o gado só a carcaça só dá bom pra urubu porque tem carne de graça a nuvem cor de fumaça e a esperança consome o cato a unjo o azeiro o serra a talha dá bom nome a nuvem passando branca e o povo preto de fome a criançada com fome chora mãe lamenta o pai o cão de caça tá magro que nem pra um mato ele vai o pobre é magro de um jeito que se late e ele cai pra São Paulo o povo vai filho ou mãe por etapa o menino sem ter leite sem ter água e sem ter papa chupa o dedo bebe lágrima pra ver se assim escapa leste nordeste o seu mapa só tem sinais de pobreza a sede toma de conta cega a água da represa isto é vingança com o povo por conta da natureza sem leite na holandesa o touro também é fraca um burro morre de fome e arrasta e a vaca se arrasta fraca e o urubuto caiando na cabeça do estaca o pobre já fez a maca de casa já pulou fora o cão de caça mudou se o gato já foi embora porque onde não tem rato o gato também não mora muita gente vai embora daqui pra o sul do país quem fez terça e quem fez prece rezou dentro da madrid diz a Deus ficou inútil todas as promessas que fiz sem ter água na raiz sem ter água na raiz e a planta ficou doente a nuvem não pinga a água o rio não bota enchente e o vento agarrando terra e jogando em cima da gente sofre o católico e o crente lamenta o rico e o novo só se avista um litro branco se for da crá é do ovo se for da água é do coco ou for dos olhos do povo galinha soltando o ovo na terra já cai é frito no mato ninguém vê rama o sertão tá esquisito a fome matando a cabra e ela matando o cabrito o menino dá um grito lamenta mamãe faminta o caboclo do roçado todo dia aperta a cinta e a esperança do povo morrendo e ficando extinta aonde tem uma pinta uma raposa pastora aonde só tinha festa hoje a população chora que a chuva não veio ainda e o verão ainda demora com a seca o povo chora todo o nordeste lamenta a mãe chora na cozinha no terreiro um filho senta e começa chupando o dedo pra ver se se alimenta a seca tá violenta não cai chuva aqui pra gente o bezerro já morreu a vaca já tá doente o jumento descasca a língua só de lamberter quem falta água na vertente pra quem tomba na cabaça a cachoeira a cachoeira não canta uma serra não fumaça e a pedra voa a faísca toda hora que o sol passa o sol quente chega a assa queimando a cada segundo pingo d'água só no nome mas falta no poço fundo que seca igualmente a esta nunca aconteceu o barreiro que era fundo falta água de beber o pai de família o pai de família chora a mãe não sente prazer somente o rumbo encontra carniças pra escolher eu vejo o povo sofrer chega tá sentindo estresse quer água não acha fonte na quintura ele adoece que o povo só ressuscita depois que o vento aparece a seca é trazendo estresse muita fome e tortura o feijão chocha na margem fava não fica madura não é o final É o final do tempo, mas é o fim da fartura Ninguém suporta a pintura que queima diariamente Quem tá em casa se aperreia, quem pisa na terra sente Parece que tem um fogo debaixo dos pés da gente O menino impasse de cama, a mãe perma nome Acha um fruto de cadeiro, tira os espinhos e come E sente as tripas da barriga cantando a canção da fome Este problema da fome, toda vorela tropela Tem mulher que nunca mais se botou carne na panela E o marido só vê carne se morder na língua dela A seca é causa sequela de janeiro até janeiro Quem trabalha não encontra uma limpa de barreiro E a fome tomando conta do Nordeste brasileiro O bode pai de chiqueiro já perrou que ficou rouco O gado não acha pasto, o macaco não acha corpo E do paredão da miséria já tá caindo o reforço O rapaz, vocês aqui conhecem Silvio Grangeiro, o gado do Joacim E Silvio me contou um caso acontecido com ele que é interessante Aquele jeito dele falando Ele disse, um padre Quando eu tinha de 18, a gente tinha namorado no Mato Grosso do Sul Um dia arrumei uma namorada bem bonitinha lá Mas ela só tinha 15 anos Aí o pai dela não iria de jeito nenhum E eu não podia ver ela Mas um dia houve uma festinha lá Eu disse, hoje eu vejo ela Cheguei lá e ela tava bem bonitinha Cheguei perto e disse Oi meu bem, como é que tá? Tudo bem? Ela disse, tudo bem Silvio Umas coisas e outras não Por que eu? É porque você sabe que meu pai não quer o namoro da gente Eu sou homem de 15 anos Você já é um homem feito E meu pai não aceita o namoro da gente Eu sinto muito Silvio O que eu tenho pra lhe dizer Mas vou lhe dizer Posso falar? Ele disse, pode falar Ela disse, olha Silvio Da minha parte nosso namoro tá terminado aqui Aí eu fiquei alado Ela disse, você não vai dizer nada não Aí eu disse, ô gente Da minha parte também tá Que eu não vou ficar namorando sozinho Eu vou namorar sozinho Olha eu jurei um bocado Namorei de mentirinha Dizendo você é minha E vai viver do meu lado Olha eu te vi acordado A altura e a qualidade E faltando oportunidade E faltando oportunidade Olha eu sonhava dormindo E de tanto juramento Me apaixonei de verdade Jurei por nosso senhor Jurei por nosso senhor Jurei te fazer carinho Te dar amizade louca Te beijar na sua boca Te cruzar no seu caminho Depois que eu fiquei sozinho Eu me senti enculpado Olha eu chorei no passado Mas agora estou sorrindo De tanto juramento Me apaixonei de verdade Você é uma das prendas Que eu quero ter no meu leito Encosta peito com peito E sair das mágoas horrendas Lhe dá carro na fazenda Prende carro na cidade E lhe dá mais da metade Do que estou pisso indo De tanto juramento Mentindo me apaixonei de verdade Eu lhe disse olha eu endosso Todo este carinho seu Que seu corpinho é só meu Viver sem que eu não posso E se nascer um filho nosso Tem a nossa qualidade A menina é de verdade Se for um garoto é lindo E de tanto juramento Me apaixonei de verdade A menina é de verdade Música Mentei quando fui jurar que você era só minha Outra pessoa não tinha pra ficar no seu lugar A cama que eu comprar lá na loja da cidade Vou dividir a metade com esse seu corpo lindo De tanto jurar mentindo me apaixonei de verdade Jurei sentir o desejo pra te fazer mais carinho Mudar você no meu ninho e agora mesmo eu lhe vejo Pra poder lhe dar um beijo pedi a porcaridade Hoje eu lhe beijo à vontade nem preciso estar pedindo E de tanto jurar mentindo me apaixonei de verdade Eu senti a paixão lenta invadir meu coração Já que os nossos dias vão, a nossa idade aumenta Tô chegando nos cinquenta, você com vinte de idade E eu louco na cidade, tomando cana e dormindo E tanto jurar mentindo me apaixonei de verdade Olha eu falei a verdade da nossa amizade linda Hoje eu quando lhe procuro meu amor já tá de vinda E amor igualmente o nosso eu não tinha visto aí Essa nossa planta linda do nosso amor eu adubo Os metros dos nossos sonhos toda noite eu some cubo Subir parede é difícil mas de vez em quando eu subo Olho pra seu corpo cubo quando você se perfuma Quando eu quero o seu carinho Você vem e me arruma Minha vida sem a sua não é vantagem nenhuma Minha vida só se arruma se você disser que sim Se você me aceitar Se você me aceitar eu vou beber no botequim E dizer que o prêmio maior da vida Deus deu pra mim Liqueira em meu camarim dentro do meu apogeu É pra lhe aplicar um beijo que meu corpo é todo seu Minha vida é toda sua e o seu tempo é todo meu Se você pra mim nasceu Vamos casar sem contrato Se você disser que não Boto fogo em seu retrato Abro um quarto e me entranco Tomo veneno e me mato Eu conservo o seu retrato dentro da minha carteira Tirando de meu nariz e outra boca não me cheira E vou conservá-lo pra sempre e carregá-lo a vida inteira Lhe quero por companheira e se não for minha senhora Eu me tranco no inferno mando o cão trancar por fora E nunca mais passo nem perto da casa que você mora Sou tranquila até agora e a verdade tem o que Eu nunca dormi trancado, eu não entrei num QG Mas atire em qualquer um que vinha tomar você Eu corro atrás de você e eu quero dar-lhe acalanto Mas se você disser não, vou ficar bebendo pranto Nunca mais sinto alegria, nunca mais rio e nem canto Vou beijá-lo em todo canto, dos pés até o gogó Se meu bem entrar no céu comigo ela não vai só E se entrar no inferno também vou no mocotó Porém de mim tenha dó e se você não se interessa Se não quiser minha cama deixo de fazer promessa E boto um laço no pescoço pra me acabar mais depressa Se você me interessa, jura que já me namora Que eu preciso de uma esposa, mamãe, preciso de uma nora Quer casar, escolha o ano, diga o dia, eu marco a hora Venha ser minha senhora, quero ser homem casado Mas se você desistir e te vir dormir a meu lado Nunca mais lhe telefono, nem chame, nem dou recado Se interessa a meu lado, jura que quer mais viver Só lhe abraço com força pra ouvir meu bem gemer Menino só vem de dois e quer pra família crescer Venha me dar seu prazer Quero seu corpo que abraça Mas se você desistir e troca o remédio em cachaça Sai da cama, vou pra rua dormir em banco de praça Agora João Furiba, eu sempre gosto de falar da senhora João Furiba Porque pra mim o que eu quero tornar o tempo que eu conheci foi João Furiba Com o Érico mais ou menos E eu quero muito bem a ele, que está hoje Velhinho, sem poder se ter mais vezes na proção Mas Furiba, quando era mais novo, ele chegou na cidade de Sertã E Furiba não comia carne de boda Eu já disse faz tempo Chegou no restaurante e disse Mas tem caldo Ela disse tem Eu disse que é carne de boda Eu disse que é não Mas a senhora não tem nem uma carne cozida aí pra tomar merenda pra mim Ela disse tem de boda Eu disse que também não quer pôr boda Mas com mais a senhora não tem carne aí que faça um bife pra mim Ela disse que tem mas é de boda Não quer não E foi saindo a mulher e disse Ei cantador, tem ovos Aí Furiba foi fazer uma cantoria mais Zé Moraes Zé Moraes era solteiro E namorava com uma moça da casa que ia cantar Aí quando chegaram lá a casa tinha um pátio, uma calçada O cancelão lá na frente Zé ia na fosca dele Furiba desceu pra abrir a cancela Aí viu a noiva de Zé lá na calçada Uma bichona grandona Aí Furiba todo enxerido Disse mais Zé Ô bicha bonita danada Porque ela quer ser bonita Aí Zé disse Furiba É minha namorada Furiba E ele foi olhando com a senhora na cabeça Chegando pra perto foi achando a mulher feia E quando chegava mais pra perto a mulher mais feia Olhou o prazer de sua colega Essa tua namorada é como serra Só tem boniteza de longe Eu sinto no dia a dia a violência crescendo Onde tem boca de fumo parece até que tô vendo A maconha fumaçando e a cocaína fedendo Todo canto acontecendo Crime na dança ou chacina Quando tem um pistoleiro escondido numa esquina Uma arma cospe fogo e uma vida se termina Tem bandido na esquina de revolver de peixeira Ataca sem ter motivo que mata por brincadeira Que uma vida tá barato que só banana na feira Os crimes desta maneira todo mundo perde o rumo Os policiais bandidos invadem boca de fumo Solta quem tem para o tráfico e prende quem tem para o consumo Tem viciado no fumo que nunca sai da esquina Tão matando de pistola trinta e oito carabina E quem não souber mata a televisão em si É devido a cocaína o craques ou outra droga Quando existe dinheiro tem gente que advoga Mas pra criminoso liso advogado não voga Tem criança que joga porque tem outra virtude Tem adulto viciado que tá perdendo a saúde E o veneno do craque acabando a juventude Até o menino rude entra no crime mais cedo Não pode comprar pistola e um revólver de brinquedo Bota na cinta e faz medo Bota na cinta e faz medo e começa fazendo medo Boto o gatilho no dedo e disse me pagar eu mato Tiro orelha, corto o vento, rasgo o bucho, tiro o fardo Que a parte melhor da vida tão sacudindo no mar Quem acompanha este fato com medo não denuncia Tem pai atrás de bandido e tem mãe na delegacia Pra libertar o menino que a droga lhe vici Tem tanta mulher vadia se esconde embaixo de um teto Engravida, tira o filho, aborta e conduz o feto Joga na lata do lixo como que seja um inseto Cada crime é um projeto que só gera desconforto O crime do desemprego e crime também do aborto Do policial ferido e do drogado que cai morto Sinto a falta de conforto pra nossa população Tem menino de dez anos com uma pistola na mão Por dez ou quinze reais e assassino cidadão No morro do alemão e Rocinha mais conhecida Aonde a droga é doada e aonde a arma é vendida E por qualquer pedra de craque já tão surfando uma vida Tem tanta droga vendida Tem tanta droga vendida, tem tanta gente comprando Tem tanta gente que usa, tem tanta gente fumando O viciado morrendo e o traficante Tem muita mãe apelando e tem filho clamando a sina Quem é preso esconde a droga e depois que paga a propina O outro dia está solto, traficando noutra esquina Quem não sabe o mundo ensina e aprende do dia a dia Tem mãe que derrama lágrima pra lhe dar virgem Maria Troca casa e vai morar perto da delegacia A polícia todo dia se tenta fazer perícia Mas quem tiver muita grana e tem um milhão A polícia o jornal não mostra o rosto e a Globo não dá notícia Eu só escuto a notícia que a gente ouve e não soma Não tem pobre que não perda, traficante que não coma E quem anda de moto nova chega um bandido e toma Aonde a justiça em broma é que o crime passeia Porque os bandidos pobres são os que enchem a cadeia Não vai quando um candidato mora é parede de meia Sei que a violência é feia se ela diminuísse O crime se acabasse, o ódio não existisse E a farma que fere e mata uma criança nem visse Eu acho que é burrice a justiça e a idante O advogado tira da cadeia o meliante Enquanto uma mãe perde seu filho pra o traficante É do rajão que é lopante cada minuto uma fera Que fuma e que fura gente que mata e que dilacera O policial lhe prende, mas a justiça libera Prenderam mais de uma fera da maneira de marcola No tráfico às vezes criança deixa de ir pra escola Passando o troco do caque mano zoando a pistola O crime virou escola e ninguém pode controlar É marcola no presídio e Fernandinho beira-mar Que vive de pendurado falando num celular E ser em todo lugar, toda ponta de calçada Aonde a arma é vendida, a droga é contrabandeada E quem tentar abrir a boca morre de boca fechada A violência é pesada, isto é falta de respeito Dão na cara, fura o corpo, atira em cima do peito Só Deus voltando pra terra que consegue dar um jeito O tráfico hoje é do jeito que pra onde a droga vai Um bandido faz o alvo, puxa o dedo, a vítima cai Deixa uma mãe sem um filho e filho chorando por pai Sei que o dedento não sai do canto que tá detido Celular não possui asa nem sabe andar escondido Isto é parente que leva e bota nas mãos do bandido Tanto processo escondido fica por trás da gaveta E o bandido na rua com rife, com escopeta Matando os seres que Deus botou no nosso planeta É época da escopeta de crime de marginais É polícia desarmada bandido com arsenais Que as armas elas superam os bons policiais Para que policiais de guarda e de pilotão Se nas trinta ainda existe queimas e rebelião É um estado provando que não tem mais condição Se hoje o seu estupim voltar pra casa apagado Se você for cegue troncho, for manzanza e atrasado Por favor não chame mais pra mim sentar do seu lado Tenho cantado folgado com quem tem maior talento Quanto mais este negrão com o suor fedorento Barriga de elefante e a cabeça de jumento Só basta com o sol e vento que o seu barreiro seca Que só basta eu dar um sopro na testa desse careca Limpo o ralo e com o dedo e mostrá-la a minha muñeca Por isso é que você peca vindo cantar do meu lado Vá pra casa minha fianga é melhor ficar deitado Do que vim bater em mim e voltar pra casa apanhar Se eu chegar no seu roçado no pino do meio-dia Arrancar suas estacas, arrancar sua melancia Nunca mais você me chama para uma cantoria Como é que canta poesia sem ele saber sonhar Pensamento ele não tem, viola nem vai tocar Mas para lá o apanheiro tá em primeiro lugar Como é que eu posso cantar e fazer o povo sorrir Fazer cova pra plantar, fazer degrau pra subir Que pra lugar que eu puxo meu colega não quer ir Olha, eu procurei Valdi e tava pra casa amarela E Vandil tem Fortaleza noutra cantoria bela Mas esta égua sobrou e foi o jeito eu trazê-la Como eu posso dar banguela e forçar o meu caminhão Enchei a carroceria e descer sem pegar travão Se o carro do colega só desce na contramão Você não tem condição de cantar neste país Apanha de Zé Cardoso e apanha hoje a de Diniz Você só é campeão cantando com aprendiz Isso você é quem diz depois de ter apanhado De Diniz, de Oliveira, de Sinés e de Pelado Toda vez que vem comigo volta pra casa apanhado Geraldo eu topo folgado qualquer final de semana Com Raimundo Caetano Vila Nova é mais bacana E eu não vou perder a guerra pra um cortador de canto Sou onça, sou suarana, que nasci pra ter valente Eu tenho pelo no couro, tenho veneno no dente Estraçalho qualquer pulo que passa na minha frente Mas se for onça valente eu sei os sinais que tem Se for forte eu lhe amarro, a fêmea eu mato também Se for macho eu pego e castro e nunca mais maior que ninguém Sou pesado como um trem e você é como um coelho Eu nasci com os olhos pretos, você tem olho vermelho De tanto receber lágrima e da mãe lhe dar conselho Você se olha no espelho que é você a nossa vida A moleza cônca da estrada, a tristeza conhecida Que a mãe que lhe deu a luz e morreu de arrependida É muito desinchar a vida essa sua cantoria Se for brasa não é quente, se for água não é fria Se for semente não nasce, se for planta não se crie O viajo conhecia qual é mesmo o seu terreno Pra ser bravo eu acho manso, pra ser grande tá pequeno Pra ser fera falta garra e pra ser cobra é sem veneno Você é como um sereno que não molha o meu jardim Pra ser bravo eu acho manso, pra ser pau falta cupim E pra ser tudo falta muito pra correr atrás de mim Eu esteve pensando assim, olhando pra este rapaz São dois perito terrível que é que a gente faz Viu que o nis e a seca são duas coisas iguais Você é medo eu sou mais, você perde no poder Se for pedra não é dura, se é juiz não tem poder Se for fera não tem dente para poder me morder Você também pra fazer no canto que se apresenta Não me queima como brasa, não arde como pimenta Pra ser cão possui a cara mas hoje não me atenta Sua cantura é lenta e eu que estou disparado Se é faca falta gume, se é lenha falta machado Se é cantador falta ritmo para sentar do meu lado Você quando fala errado dá para a gente escutar É melhor se corrigir, vá procurar seu lugar Se entre lá numa escola, depois comece a cantar Esse vato pode igual, só fez somente mentir Se é planto falta lágrima, se ele pensar em rir Falta o riso fecha a boca e não diz nada pra se ouvir Você que me acredita em peixeira e de cunhais Mas não pagou nem um terço do verso que a gente faz Quer ganhar fenda perdendo, quer bater apanha mais Você não é mais rapaz e ainda eu sou meio novo Pra ser frango falta pena, quer galinha falta ovo Em vez de cantar beleza, só diz besteira pro povo Eu tenho dito pra povo que hoje no nosso tordeio Minha cantiga com briga como guerra e tiroteio Porque cantiga e forró só vai com briga no meio O meu bolo tem recheio, o seu pirão é insorso Quer estrela falta brilho, quer tutano falta osso Quer afrouxar o meu laço, mas aperta o seu pescoço Corta a carne, quebra o osso e pergunto se achou ruim Você diz que é começo, pra mim já passou do fim Se levanta e vai embora e não fique perto de mim O Zé Cardoso é assim, é um campeão sem taça Faz fogo, não tem quentura, molha pão, não assa massa Derrama lágrima e não chora, despulha, mas não faz graça Minha gente, essa desgraça é diferente da gente Na cabeça tem piolho, tem muita cara e no dente E o chulé do seu pé deixa cachorro doente A minha cantiga é quente, a de Zé Cardoso é fria Quer ser poste, não tem lâmpada, tem fio e falta energia Tem terço, mas falta missa, gera menino e não gris Esta sua cantoria, eu já conheço o roteiro Quer ser bravo, mas é manso, ativo é por derradeiro Quer gastar sem condição, porque não posso dinheiro Eu sou grande violeiro, você nunca canta bem Quer ser jato, mas não voa Quer linha, mas não tem trem É vira lata, solate, não morde o pé de ninguém Eu tenho dentro também, no mundo de cantador Eu não perdi pra ninguém e não vou perder pra o senhor Que cachorro vira lata, não ganha de um cão pastor Não sou irmão do senhor, pode me chamar de pai Se vem a cova, não entra, entra no inferno e não sai A vista de Deus e não chama, quer ir pra o céu e não vai Se você pinota cai, três palmos na minha frente Eu sou monso no trabalho, ele disse que é valente Peleja, mas nunca vence a luta com concorrente Eu já vou com 100 na frente, sua marcha é muito lenta Tem milho e não faz pamorna Tem angu, não quer quarenta Tem uísque, mas não bebe Tem pão e não se alimenta Cegadoso se alimenta Come a carne e deixa o osso Que eu sou muito diferente da comida desse moço Esse Zé do que chupa manga e depois engole o caroço Você tá dentro do poço só procurando a ramagem É pneu, mas não tem ar É mala, não tem bagagem Quer sorrir, não abre os lábios Quer brigar, não tem coragem Você tem muita tabulagem Quando vai fazer poesia Quer tocar, mas não acerta Sonha bastante, não cria E sua cabeça é grande Mas por dentro ela é vazia Tchau, pausa aí A esposa do nosso amigo Anivaldo Ela quer cantar uma martela Lagoane falando dos cantadores falecidos Aí canta canta Tô sofrendo por causa do verão O meu vaqueiro pendurou a espora Vou vender a fazenda e ir embora Me acabar de favela invasão Vejo o teto coberto de melão E vejo a lama rachada do barreiro Vou vender o cabrito ou o carneiro E não tem nada na terra que me prenda E não há nada que tenho na fazenda Que não traga saudade do vaqueiro Na fazenda eu recordo todo dia E até mesmo escutando a voz do galo No caprecho da cela do cavalo Que eu montava no campo ainda corria No curral que eu botava a vacaria E dos botes que eu pulha no chiqueiro O cachorro deitado no terreiro E o leite com queijo na merenda E não há nada que tenha na fazenda Que não traga saudades pro raqueiro Se a favela hoje em dia me ilude Mas eu gosto demais de vir o galo De andar escanchado num cavalo Beber água no balde do açude Vê menino jogar bola de gude Vê cachorro latido no terreiro Vê a filha também do fazendeiro E vê a velha feliz fazendo renda E não há nada pra mim nessa fazenda Que não traga saudade do vaqueiro Olha eu tenho a maior recordação Do roçado das curvas do caminho Todo dia quando era bem cedinho Mãe já tava encostada do fogão Com uma caixa de fósforo em sua mão E quebrando garranchos de pereiro Colocando num fogo bem ligeiro E pai gritando pra ela Olha a senda E não há nada que tenha na fazenda Que não traga saudade do vaqueiro A saudade faz lembra a vacaria O açude o cavalo e o jumento Uma moça atrás de casamento Pai voltando da roça ao fim do dia Minha vó rezando um ave-maria Pai soltando girando ao padroeiro Mãe putando pavim no candeeiro E o meu pai já pensando em bolsa renda E não há nada pra mim nessa fazenda Que não traga saudade do vaqueiro Eu me lembro da cela e do jibão Do cabresto e da rédea do cavalo A inchada na mão que forma calo Quando o homem trabalha no sertão A panela fez vendo com feijão Um cachorro deitado no terreiro Um porcó caído no barreiro E um queijo bem feito de encomenda E não há nada que tenha na fazenda Que não traga saudades pro raqueiro A saudade que sinto do sertão É a bola de gude e outra bola Eu andando cedinho pra escola Com meu pai, minha mãe ou um irmão O terreiro coberto de feijão O curral pra o cabrito e pra o carneiro É a água trazida do barreiro É a cana passada na moeda E não há nada pra mim nessa fazenda Que não traga saudade do vaqueiro Da fazenda pensando eu vejo o gado O cabrito bem preso no quintal Uma vaca leiteira no curral Um garrote em pé, outro deitado O cavalo de campo bem selado E por perto meu cachorro trigueiro Desta aí eu me prendo o mundinho O tempo inteiro E outra coisa talvez que não me prenda E não há nada que tenha na fazenda Que não traga saudades do raqueiro O chofé e o violeiro O motorista e o servente Quem parte, quem fica ausente Quem recorda o tempo inteiro Pois é do amor primeiro Que dava tanta importância É quem fez a ignorância E quem lamenta atrás da grade Quem inventou a saudade Não sabe o que é distância A distância A distância eu não aceito Porque só maltrato a gente Com ela eu vivo doente Saudade dentro do peito Remédio nem não dá jeito Nem entro na ambulância Olha eu peguei na infância Com quatro meses de idade Quem inventou a saudade Não sabe o que é distância Saudade de um grande amor Quem sente derrama pranto Quem parte pra outro canto Lamenta essa triste dor Saudade é como uma flor Que perde toda a fragância Que perdeu a virgindade Que o colibre da maldade Sungou com ignorância E quem inventou a distância Não sabe o que é saudade Saudade Olha eu não tenho um milhão Guardado dentro do banco Mas meu povo eu sou bem franco Me sobra recordação Dentro do meu coração Saudade eu tenho na vontade Bate com força E me invade Na maior ignorância E quem inventou a distância Não sabe o que é saudade Saudade é recordação Recordação é maltrato De quem levou o retrato De quem amou por paixão Que guardou no coração Que guardou no coração Os seus anos de idade A paz A felicidade Que foi na ignorância E quem inventou a distância Não sabe o que é saudade Eu fui um dos moradores No meu pedaço de terra Morei no tronco da serra Junto a outros sofredores Me criei Cricatando flores Na nossa propriedade Passou-se o tempo É verdade A flor perdeu a fragância E quem inventou a distância Não sabe o que é saudade Saudade é o nevoeiro É a esperança Que trai saudade De mãe e pai De casado De solteiro De apoio De vaqueiro Cata e coroa De frade Que quem vem para a cidade Não dá mais Na importância E quem inventou a distância Não sabe o que é saudade Foi feliz antigamente O mais feliz era eu Mas a saudade bateu E meu coração tá doente Não vi mais a minha gente Na nossa propriedade Me mudei pra uma cidade E esqueci da minha infância E quem inventou a distância Não sabe o que é saudade Quem dá saudade se aparta Faz alguém lembrar alguém E faz eu lembrar do meu bem E domingo E domingo terça e na quarta Quando eu mando a carta Direto a sua cidade Ela só lê na metade Rasga com ignorância E quem inventou a distância Não sabe o que é saudade Por causa de um grande amor Que eu no passado tinha Recebi uma cartinha Que eu não sei nem do autor O papel mudou a cor A letra é sem qualidade Estou preso nesta grade E no coração sobra ânsia E quem inventou a distância Não sabe o que é saudade Eu lembrando de alguém Ainda estou A tristeza do peito Virou membro Tô lembrando de alguém Que não se lembra Do primeiro beijinho Que me aplicou Eu lhe dei um vestido Ela rasgou Eu comprei uma casa Ela vendeu Ludei tudo Ela nada ofereceu E pra meus braços Não pensa mais voltar Tô tentando esquecer De me lembrar De alguém que me lembrava E me esqueceu Nesta vida Nesta vida Eu já tive um certo alguém Eu reclamo Recordo toda hora Que deixou-me em casa E foi embora E foi viver Eu não sei dizer com quem Quando eu mando chamar Ela não veio Eu mandei uma carta Ela não leu Agarrou um tição E acendeu No papel ela disse Eu vou queimar Tô tentando esquecer De me lembrar Quem lembrava de mim E me esqueceu Vou tentar esquecer Pra ser feliz Quem tentou botar fogo Em meu retrato Dei amor Mas só me deu Maltrato Que me fez Eu viver tão infeliz Eu pensei num casório Ela não quis Eu pedi um abraço Ela me deu Eu gerei Um menino Não nasceu Que ela achou bem melhor Ele assassinar Vou esquecer De esquecer De me lembrar Quem lembrava de mim E se esqueceu Ela fez isto aí Pra me ferir E colocou uma bolsa em sua mão Foi embora Abriu nosso portão Não fechou Só lembrou de lhe abrir Vivo eu acordado Sem dormir Ela foi Já brincou Já bebeu Se deitou Numa cama Adormeceu Esqueceu De outro dia Se acordar E eu tentei Esquecer De me lembrar De quem mais me lembrava E me esqueceu Esqueceu de passar telefonema Esqueci de mandar só um recado Pra quem diz que amou-me num passado Mas só trouxe ilusão, dor e problema Foi embora e fugiu do meu esquema Rasgou logo uma carta que não leu Noutra porta correu e lá bateu Fui para casa Não pensa mais voltar Tô tentando esquecer De me lembrar Quem lembrava de mim E se esqueceu Minha vida tornou-se uma donzela Só por causa da mesma ficou ruim Ela nunca quis lembrar de mim Eu vivi somente lembrando dela Tava um dia também lá na janela E outro macho atrivido apareceu Lhe pedi um beijinho Ela lhe deu Esqueceu do conforto em nosso lar Esqueci de esquecer De me lembrar Quem lembrava de mim E me esqueceu E aí E aí O mesmo jeito sou eu Quem tem fé me pôr pra trás Os meus sinais eu escondo pra não olhar seus sinais Me faço de esquecido pra ver se não lembro mais Eu também não corro atrás de quem não tá me esperando Se ela me maltratou eu não vou lhe adulando É descascar a ferida que já tava, quais será? Se você vive lembrando de alguém que está ausente Enxugue as lágrimas no quarto, vá gargalhar no patente Que a lembrança traz as dores pra machucar novamente Pode beber água atente, dança jote E se lá na passarela daqui para o ABC Só não vá zombar da cara de quem sofreu por você Se você vive a sofrer por alguém não perda o dom Que as lembranças matam aos poucos do jeito de pé-perfom E quem faz a vítima sofrer da risada achando bom Pode até usar batom chamado de boca louca Com friso no cabelo, pentear e fazer touca Eu nunca mais quero a minha boquinha na sua boca Se qualquer menina louca chega perto se retire Acende, deixa-o de longe, mas o sul não lhe admire Que a mancha do coração não tem esponja que tire Eu quero que você gire por cuba e por botequim Dançar e beber na festa, vá namorar no jardim Lembre a sua preferência, por favor esqueça de mim Todo homem quer o cheiro de uma mulher atraente Mas não há quem queira olhares do olho que troca lente De boca que dá dentada e de lábios que cospe a gente Pode achar outro cliente cheirando a pote e arroz Lhe dê sapato, dê roupa, lhe dê conforto depois Mas sua lua de mel aconteceu com nós dois Eu quero fava e arroz, quero enxofre, ouro e breu Mas só não quero o carinho de quem juro oferecer O timão que não pega a minha e de pé que machuca o meu Se outro homem apareceu Se outro homem apareceu da sua casa vizinha Pode lhe dar mais conforto da sala pra camarinha Mas saiba que a casa dele é diferente da minha Eu quero faca e bainha, quero breu, ouro e prata Mas só não quero o carinho de uma mulher que maltrata Que faz as juras, não cumpre, que gera menina e mata Você pode virar gata, adquire outro esposo Que dê roupa e dê dinheiro e seja bem carinhoso Mas da sua virgindade eu fui um vitório Me torno até carinhoso quem me abraça percebe Mas eu não quero a mulher que critica toda prebe Que põe veneno no copo pra ver se o marido bebe Companheiro passa assim Descrevando este momento Altura e o comprimento da muralha de Berlim Diga lá que Rasputin profetizando viveu E no dia que ele morreu o queza ficou chorando E prove o que sabe cantando que canta mais do que eu Fungimou o candidato que arribou do Peru E o pessoal do Xingu tem ri e não tem regato Quando Nero viu de fato que a sua mãe faleceu Atirou no peito seu e no fim se for se matando Prove que canta cantando que canta mais do que eu Pode dizer sem demora sem copiar um segundo Que dos campeões do mundo o Japão já ficou fora A Wally chegou na hora mas pra o Corinthians perdeu E como Géssia venceu amanhã tá lhe esperando E prove o que sabe cantando que sabe mais do que eu Prove que canta feliz e que supera o desafio Do que o Corcovado é do Rio A Torre Elf em Paris Quem fez o 14 bi subiu pra o céu e desceu Foi Dumont que já morreu mas continuou voando Prove que canta provando que canta mais do que eu Vale de republicano dizendo em cima data Disputa com a democrata na política deste ano O governo americano na eleição concorreu Foi Obama quem venceu e o mundo está comentando E prove que sabe cantando que sabe mais do que eu Se você sabe cantar então fale de Biafra Nigéria teve uma safra sem ninguém aproveitar E se sabe se Zanzimba lá em Portugal nasceu No mesmo lugar morreu sem direito de gozar No mesmo lugar morreu e deixou o povo chorando Prove que canta cantando que canta mais do que eu Pode dizer meu parceiro falando sobre Niemar Que a morte veio lhe buscar este grande brasileiro Que lá no Rio de Janeiro de Arquete-Tourã viveu E no Reino do Galileu continua arquitetando E prove que sabe cantando que sabe mais do que eu Você que se tornou culto então diga sem ver chão Você que se tornou culto então diga sem ver chão Da cidade de Miami qual o maior viaduto E diga qual viaduto que Daiane bateu E até o caçula seu já tá menino gerando Prove que prova cantando que canta mais do que eu Pode dizer no programa porque ninguém lhe proíbe Que a boa Licalipe foi protetor de Osama E quem fez o maior programa no país onde viveu Porque Hebe faleceu e lá no céu tá gargalhando E pode provar cantando que sabe mais do que eu Voltaram pra seleção quem honraram a chuteira Está de volta parreira e o grande Filipão Coríntia foi pra o Japão o primeiro jogo venceu E amanhã o pranto seu cedinho estará jorrando Prove que prova cantando que canta mais do que eu Pode provar na campanha se você for sabedor Que o sucre é do Equador e que a pesceta é da Espanha O mar que é da Alemanha na América o dólar cresceu E no país que é seu e meu é real que eu tô ganhando E prove que sabe cantando que sabe mais do que eu Você só dará um show da minha mão não escapa Não só o primeiro Papa Pedro que a lei aprovou Mas a aliarca tirou no papo o sangue e desceu O Papa depois morreu e deixou o mundo chorando Prova que prova cantando que canta mais do que eu Pode falar paralelo da segunda grande guerra Pra defender nossa terra mascarenha no duelo Lutou em Monte Castelo Lutou em Monte Castelo Lutou em Monte Castelo Algum fugiu e morreu Rita no final perdeu e o mundo finou ganhando Prova que prova que sabe cantando que sabe mais do que eu Lampião foi cangaceiro Maria sua paixão Lutou em Monte Castelo E o padre Cícero Romão E o padre Cícero Romão o peato do Juazeiro E o famoso conselheiro que no Ceará nasceu Lá na Bahia morreu falando em Deus e rezando Prova que sabe cantando que canta mais do que eu Prova que sabe cantando que canta mais do que eu Que o rei da música é Roberto Gonzaga Que o rei da música é Roberto Gonzaga não viveu só Marinei foi no forró do chachá dela viveu Padre Cícero se benzeu e Lampião viveu matando E prove o que sabe cantando que sabe mais do que eu Prova aí na sua prosa que o pessoal dissimula Que Pernambuco deu Lula e Bahia deu Rui Barbosa Na praça da Lampadosa Tiradente faleceu E deixar o corpo seu numa corda balançando Cante-me prove cantando que canta mais do que eu Cê tem toda razão fale aí sem tequizinha Dos larápios de Brasília e da turma do Mensalão Nem pensavam na prisão mas Joaquim apareceu Agora o negro cresceu e tem muito branco chorando E prove o que sabe cantando que sabe mais do que eu Eu sou casado daqui a pouco e vou cantar pra vocês Minha letra é muito profunda e a música também é boa Um rebolado abandonado e vou cantar pra vocês daqui a pouco Quebrando um pouco a rotina Mas sou casado acho que é assim Poeta Zé Cardoso eu sou muito fandeiro Conterrâneo meu Eu também Eu costumo decorar alguns versos dele né Cantando com Ismael Pereira Aí Ismael perguntou num verso Se o filho dele também gostar de rap E terminou o verso dizendo assim Aí ele disse Sua música é diferente Sua música é diferente Meu mundo não é o seu Mas se ele soubesse o preço do leite que ele bebeu Quebrar o CD dos outros pra ouvir somente o meu Ele cantando com João Furiba João Furiba O assunto era um faz o outro desfaz Aí João Furiba disse Não sei o que tem um quintal de porco Cada um gordo e embolado Eu estou criando ouvidas com biscoito e queijo assado Aí Zé Cardoso disse E quando eu fui informado sobre a riqueza de João Se ele tem terra das unhas Se tem casa de butão Se tem cavalo de pau Se tem um carro é de mão Aí outra vez Zé Cardoso cantando com louro branco E no intervalo botaram um aprendiz lá pra cantar com Zé Cardoso Enquanto louro descansava um pouco E o rapaz perguntou cantando Que idade o senhor tem Aí Zé Cardoso disse Faltam quarenta pra cem Nesse tempo Zé Cardoso tinha sessenta anos né Faltam quarenta pra cem Que o tempo passa de gelo Ficou bom pra pegar filha Que eu posso ser o primeiro Mas eu preferi os vinte Nem que eu fosse o derradeiro Valeu 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 Eu quero ser informado Pra ficar na minha lista Se você era um batista Que já está sepultado Se era o valente pelado E era o cego ventania Que o meu olho não via Mas o seu rosto avistei Diga você que eu não sei É do mundo da cantoria Eu quero uma explicação E pergunto para o rapaz Se nos grandes festivais Você já foi campeão Se já deu em bastião E se ganhou de ventania Palmeirinha da Bahia Se foi vassal Ou foi rei Quem é você Que eu não sei O mundo da cantoria Me responda amigo meu Se é sonho ou ilusão Se é famoso na canção Do jeito de Eliseu Se viu feira que morreu Se viu feira que morreu No carro da rodovia Se é xudu que bebia Ou camo sim que era gay Diga você que eu não sei E do mundo da cantoria Foça em sua memória Recorra ao maior estudo Eu quero saber de tudo Qual a sua trajetória Se você tem uma história Se você tem uma história Me mostre via por via Da sua biografia Até hoje não estudei Quem é você que eu não sei No mundo da cantoria Meu nome é você Não nego Sou muito bom no duelo Sou cabeça de martelo Troquei que enverga prego Se você quiser ser cego Me dê a mão que eu sou guia Que é hoje o primeiro dia Que segue eu nunca guiei Diga quem é você Quem é você que eu não sei E do mundo da cantoria Me diga meu companheiro A sua história completa Se você nasceu poeta Se você nasceu poeta Ou cantou por derradeiro Dê um tiro bem certeiro Cuidado na pontaria Porque nessa artilharia Até hoje eu não errei E diga me diga Quem é que eu não sei No mundo da cantoria Onde deu ser cantador E dissei o seu companheiro Eu ensinei conselheiro Ser famoso e rezador Eu quem fui o professor Do Barbosa em Bahia Eu quem dormi com Maria E Lampião Eu quem matei E quem é você que eu não sei E do mundo da cantoria Eu sou ali do encanto Do Rio Grande do Norte Eu sou um político forte Ganhei voto em todo canto Disse a Lula Eu lhe garanto Pra você ganhar um dia E ele só teve alegria Porque eu lhe ajudei E quem é você que eu não sei E do mundo da cantoria Nessa terra nordestina Eu tô hoje de passagem Mas eu fui minha viagem Por França e por Lagrastina Pois a muralha da China Eu quem levantei um dia E o muro de Alexandria Eu também quem levantei Quem é você que eu não sei E do mundo da cantoria Olha eu fui pra Juazeiro Com Padre Cistro Romão Sou primo de Lampião Também já fui cangaceiro Amigo de Conselheiro Pra viver de Romaria E nos arraiais da Bahia Cansei, rezei, batizei E quem é você que eu não sei E no mundo da cantoria Mulher que tem confiança Tem autoconhecimento Ela vende o casamento E o ouro da aliança E o ouro da aliança A mulher não quer no lar Que vende cuspir e lhe beija Que diz que vai pra igreja E vai tomar cana no bar Se um dia o médico passar O remédio controlado No caminho desgraçado Se esquece ou perde a receita Mulher séria não aceita Mulher marido descontrolado Quando o marido namora Põe outro abaixo da asa Que chega mela de casa De noite fora de hora A mulher bota pra fora Pro terreiro é arrastado E bota logo o cadeado Que é pra ver se ele se ajeita Mulher séria não aceita Marido desmantelado Mulher verdadeira imagem Do marido todo dia Mas se ela desconfia Que ele quer tirar vantagem Que volta com tatuagem E volta com tatuagem Com um brinco pendurado Vê se se não for viado Porém gera uma suspeita Mulher séria não aceita Marido desmantelado O marido cachaceiro O marido cachaceiro Que provoca o maior drama Vomita em cima da cama Desgraçando o travesseiro Ela puxa pro terreiro Mete a sola no coitado Batendo de todo lado Batendo de todo lado E o povo gritando Eita Mulher séria não aceita Marido desmantelado Toda mulher se atrasa Se mora com cachaceiro Que gasta todo dinheiro Que gasta todo dinheiro E na hora que vem pra casa É um olho cor de brasa É o outro atravessado Que chega todo melado Nem toma banho e se deita Mulher séria não aceita Marido desmantelado Se não beber Guarana Mete a cara na cachaça Os olhos chega fumaça Fica pra lá e pra cá Ela disse que por lá Se deite do outro lado Meu corpo tá enfadado E mesmo a cama tá estreita E mulher séria não aceita Marido desmantelado A mulher não quer saber Do homem que traz azar Quando ela engravidar E quando o menino nascer Quando ela engravidar O peste não quer saber Nem de ficar ao seu lado E antes do batizado Deixa o menino o enjeita Mulher séria não aceita Marido desmantelado Marido desmantelado Pega ai, pega ai Valeu Ai, já apareceu É o que eu acho também Obrigado a vocês Eita Ei, mais Matilson Matilson E aí Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti